Esses 10 anos do Imprensa, do Vitor, eu queria aproveitar e dar os parabéns para ele, por ser um dos poucos corajosos jornalistas que ainda estão tentando fazer uma contranarrativa de tudo de ruim que o Brasil está passando por hoje. Hoje a mídia tradicional, infelizmente, trabalha muito mais na manipulação da mente e dos corações brasileiros do que de informar a realidade. E o Imprensa é um desses poucos baluards que tem, que hoje nós temos disponíveis nas redes sociais para poder mostrar a realidade dos fatos do Brasil. Meus parabéns ao Vitor e que dure muito mais tempo a sua imprensa e que, na verdade, essa é a imprensa verdadeira. Um grande abraço e parabéns.